Olá você inscrito no canal, olá você investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Eu venho trazer para você agora uma matéria da Ambicripto que está completona, viu? Muito bem feita, muito bem escrita por Suzuki Shilsalot. Ripple, XRP, preço, predição de preço, preço para 2025 a 2030. XRP pode ser uma aposta a longo prazo? Aqui ele está dizendo o porquê que a XRP pode ser uma aposta a longo prazo, ok? Então vamos lá. XRP é uma criptomoeda que foi desenvolvida pela XRP Ledger e que está no ecossistema da Ripple, uma empresa que fornece soluções de liquidação financeira. Ele foi projetado para ser uma alternativa rápida e econômica aos pagamentos transpronteriços tradicionais, permitindo que as instituições financeiras enviem e recebam pagamentos de diferentes países rapidamente e com taxas mínimas. O XRP é usado como uma moeda de ponte na rede de pagamento da Ripple e pode ser trocado por outras moedas. Embora o XRP tenha sido objeto de controvérsia e especulação no passado, ele continua sendo uma escolha popular para instituições financeiras e é usado em vários países diferentes ao redor do mundo. Nos primeiros anos do XRP, seu preço era relativamente estável, com alguns períodos de crescimento e outros de estagnação. No entanto, no ano passado, o preço do XRP viu algumas pontuações significativas. No final de 2020, o preço do XRP experimentou uma corrida de touros significativa, atingindo uma alta histórica de mais de US$ 3 em dezembro daquele ano. Isso foi impulsionado, em grande parte, pelo mercado em alta no espaço de criptomoedas, bem como pela forte demanda por XRP como uma moeda de utilidade no setor financeiro. Lembrando que em dezembro de 2020, a XRP foi processada pela SEC, ok? Na verdade, a Ripple foi processada pela SEC e a XRP junto, né? Porque a SEC juntou a XRP e a Ripple no mesmo balado. A Ripple foi notícia no início desta semana, depois que sua colaboração com o Palau veio à tona. De acordo com o presidente Surangel, o IFE Jr., o país lançará uma stablecoin em colaboração com a Ripple. Apesar de algumas pontuações no preço, o XRP provou ser uma escolha popular para muitos investidores e comerciantes. E sua adoção e uso por instituições financeiras continuaram a crescer no longo tempo. O relatório da CoinShares indicou que os investidores estão confiantes na vitória da Ripple nesse caso histórico. Isso se baseia no fato de que os produtos de investimentos em XRP tiveram entradas consistentes por três semanas consecutivas. Em outras notícias, o CTO da Ripple, David Schwartz, usou o Twitter para oferecer a ex-funcionários da problemática casa de câmbio CryptoFTX um lugar na Ripple. No entanto, essa oferta representa apenas funcionários que não estavam envolvidos com conformidade, finanças ou ética no negócio. Na frente de negócios, a Ripple revelou os principais desenvolvimentos relativos à sua expansão europeia. A empresa compartilhou seu progresso com a Lemoy, a ExBat, com sede em Paris, na Suécia e também na Suécia. A Lemoy, em Paris, e a ExBat, na Suécia. A empresa na França e na Suécia agora poderão alavancar a liquidez sob demanda ODL da Ripple. Em 15 de novembro, a Ripple anunciou que fez uma parceria com a MFS África, uma empresa líder em fintech com a maior pegada de dinheiro móvel do continente. Esta joint venture busca agilizar os pagamentos móveis para usuários em 35 países. O XRP, no momento desse vídeo, está sendo negociado a 34,3, 343 centavos de dólares. E ele apresenta uma queda de 0,29% em relação às últimas 24 horas. Sua capitalização de mercado está próxima a 17 bilhões de dólares, com um volume de negociação em 24 horas de 404 milhões de dólares. Isso quando eles escreveram a matéria. Escreveram a matéria no dia de hoje, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas foi hoje, sim. 7 de janeiro, tá? Então, está muito próximo desse número aqui. A parceria da Ripple com Tóquio Mitsubishi Bank, em 2017, foi um marco importante. Seguindo mesmo, tornou-se a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, por um breve período. Um ano depois, a Ripple voltou a ser notícia por sua parceria com o conglomerado bancário internacional Santander Group, para um aplicativo focado em transações internacionais. Em termos de rivais, a Ripple tem quase nenhuma no momento. Eles são a principal empresa de criptografia que atende as instituições financeiras em todo o mundo. À medida que o número de parcerias cresce, por extensão, o XRP colherá os benefícios. Afinal, o meio de troca para todas as transações transfronteiriças habilitadas pela Ripple Net, pela OADL, é a XRP. A Ripple vem capitalizando a necessidade de transações rápidas e outro potencial inexplorado nas economias emergentes, uma vez que as nações, nas regiões da América Latina e Ásia Pacífica, são mais propensas a perceber o valor do blockchain e seus tokens em comparação com suas contrapartes no primeiro mundo. Com a ascensão das moedas digitais do Banco Central, o CBDC, é provável que os países em desenvolvimento que desejam explorar essa opção optem pela Ripple, uma vez que já oferece uma estrutura transfronteiriça bem estabelecida. O aumento da adoção de CBDCs também levará instituições bancárias a considerar a integração de cripto em seus serviços. Isso funcionará muito bem para a Ripple, uma vez que o Ripple Net já está associado a vários bancos. As soluções blockchains que estão sendo oferecidas aos parceiros do Banco Central da Ripple, que desejam se aventurar em CBDCs, incluem a opção de alavancar o livro-razão XRP usando um sidechain privado. Prevê-se que o Ripple se desenvolva rapidamente durante o período de previsão, pois pode ser usado para uma variedade de funções, como contabilidade, investimento e implementação de contratos inteligentes e programação descentralizada. O XRP tem uma vantagem sobre seus rivais devido ao seu baixo custo de entrada. O fato de que alguns dólares comprarão dezenas de XRP parece atraente para novos investidores, especialmente aqueles que preferem pouco investimento. De acordo com o relatório da Valuates, espera-se que o tamanho do mercado de criptomoedas atinge 4,940 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 12,8%. Várias empresas de criptografia se beneficiarão disso, entre elas a Ripple. O crescimento do mercado de criptomoedas é estimulado por um aumento na demanda por eficiência operacional e transparência nos sistemas de pagamentos financeiros, bem como um aumento na demanda por remessas nos países em desenvolvimento. A ideia geral é que a adoção da RippleNet pelas instituições financeiras aumentará, levando a um maior reconhecimento da plataforma, bem como de seu token nativo. Na verdade, o token é nativo da XRP Ledger, a XRP é uma moeda de pagamento do RippleNet. Isso também foi levado em conta ao calcular as previsões para 2025 e além. No momento que a gente faz esse vídeo aqui, a XRP está cotada a 343 centavos de dólar. Eu estou fazendo o vídeo no dia 7 de janeiro, às 8h25 da noite. O preço do tempo de imprensa do XRP estava muito longe de sua alta histórica, de 3,84% em janeiro de 2018. De fato, seu preço estava mais próximo de seu preço de lançamento do que de sua alta de todos os tempos. Embora o XRP tenha ganhado pouco nos últimos 30 dias, seu retorno acumulado do ano preocupam os investidores. Aqui você já sabe que em 22 de dezembro de 2020, a SEC processou a Ripple, por ter levantado 1,3 bilhão de dólares em títulos não registrados. A SEC argumentou que o XRP deve ser considerado security em vez de uma criptomoeda e como tal deve estar sob sua alçada. Um veredito a favor da SEC estabelecerá um precedente legal bastante desagradável para o mercado de criptomoedas mais alto. É por isso que este caso está sendo observado de perto pelas partes interessadas no setor. É evidente que os desenvolvimentos do processo têm um impacto direto no preço do XRP. Após a notícia do processo, o XRP caiu quase 25%. Em abril de 2021, o juiz derro a Ripple uma pequena vitória ao conceder-lhes acesso aos documentos internos da SEC, o que fez com que o XRP ultrapassasse a marca de um dólar, um limite que a criptomoeda não ultrapassava há três anos. Então, para ficar claro aqui, a XRP passou de 3 dólares, não em dezembro de 2020, como a matéria trouxe aqui no início, mas em janeiro de 2018, no ano de 2018, mais precisamente aqui, como está na matéria, janeiro de 2018 alcançou 3 dólares e 84 centavos. Em dezembro de 2020, ela foi processada pela SEC e a moeda perdeu bastante valor e hoje ela agora está cotada a 34,3, né? Além disso, a SEC também apresentou acusações contra os principais executivos da Ripple, Chris Larsen, o povo fundador, e Brett Gerlinghouse, o CEO, citando que eles haviam feito ganhos pessoais totalizando 600 milhões de dólares no processo. A SEC argumentou que o XRP deve ser considerado de segurança em vez de um atributo tão web como tal de estação de sua alçada. De acordo com um tweet do procurador de defesa James Phelan, em 15 de agosto de 2022, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York deu mais um golpe na SEC quando a juíza Sarah Nettburn concedeu a moção da Ripple para servir informações para obter um conjunto de gravações de vídeo para fim de autenticação, rejeitando a alegação dos reguladores de que a Ripple estava tentando reabrir a descoberta. Isso foi resposta à moção da Ripple apresentada em 3 de agosto de 2022. No Opinion e Order, publicado no início de julho, a juíza Sarah Nettburn condenou a SEC por sua hipocrisia e ações que sugeriram que o regulador estava adotando suas posições de litígio para promover seu objetivo desejado e não por uma lealdade fiel à lei. O veredito do processo, seja ele qual for, terá um impacto duradouro no valor do XRP. É importante notar que um veredito a favor da SEC tornaria a segurança do XRP apenas nos Estados Unidos, porque o regulador não tem jurisdição além das fronteiras do país. Isso deve compensar alguns danos à Ripple, uma vez que ela tem uma quantidade substancial de negócios globalmente. É importante deixar claro aqui para você que hoje a ODL da Ripple é a menina dos olhos da empresa que mais fatura na Ripple hoje. E 95% desse faturamento é fora da América do Norte. Então, é claro que a perda do processo da Ripple para a SEC vai dar uma mexida no projeto, pode derrubar o preço do token, mas nem sabemos se vai ser muito duradouro, se vai ser muito grande, porque o mundo reage diferente. Hoje, a Ripple é internacional, ela não é da América do Norte. Só fica a expectativa do que vai acontecer. Carol Alexander, professora de Finanças da Universidade de Sussex, acredita que o XRP é diferente de qualquer outra criptomoeda. Ela acredita que se a Ripple conseguir vencer o processo da SEC, poderá começar a enfrentar o sistema bancário SWIFT. SWIFT é uma rede de mensagens que instituições financeiras usam para transmitir informações e instruções como segurança. Em entrevista à CNBC, o senhor da Ripple, Brad Gerlinghouse, falou sobre a possibilidade de um IPO depois que o caso com a SEC foi resolvido. A abertura de capital do Ripple terá um impacto significativo na ação de preço do XRP nos próximos anos. E esse IPO seria aberto em Nasdaq, ok? Em entrevista a Axios no Collision 2022, Gerlinghouse afirmou que ainda, que o preço atual do XRP já levou em conta a perda do caso da Ripple. Se a Ripple perder o caso, alguma coisa muda, é basicamente apenas o status quo acrescentou. É isso que eu acabei de falar. Me parece que o preço atual da Ripple, ele já calculou, ele já assimilou a perda do processo para a SEC. Se vai mudar alguma coisa, é só no status da moeda. Porque a SEC só tem jurisdição na América do Norte e a Ripple tem vida fora da América do Norte. Eu vou falar sobre isso, em qualquer vídeo recente do canal, sobre uma teoria que eu estou criando aqui na minha cachola, que é bem surpreendente, surpreendeu até a mim. Mas vamos lá. Quanto à sua opinião pessoal sobre o veredito, Gerlinghouse está apostando que será a pavor da Ripple. Aposto que é porque acho que os fatos estão do nosso lado. Aposto que porque a lei está do nosso lado, comentou. Curiosamente, o suporte para a Ripple e o XRP não tem sido universal realmente, com o Vitalik Buterin da Eterno comentando recentemente. O XRP já perdeu seu direito à proteção quando tentou nos jogar debaixo do ônibus, como acusando que eles são controlados pela China. O processo da Ripple e da SEC não se restringe apenas ao tribunal. O assunto é frequentemente coberto pela mídia, com ambas as partes tendo sido destaque em vários artigos de opinião, muitas vezes criticando um ao outro. Apenas este mês, o cão de guarda do mercado e a empresa de criptomeda foram objeto de uma troca acalorada através de artigos publicados pelo Wall Street Journal. Em 10 de agosto, o presidente da SEC, Gary Gensler, reiterou sua posição sobre a definição de ativos criptos e sua supervisão em seu artigo de opinião, apresentado do Wall Street Journal. Não se engane, se uma plataforma de empréstimos está oferecendo títulos, ela cai na jurisdição da SEC. O presidente Gary Gensler passou a citar o acordo de 100 milhões de dólares que o regulador havia alcançado com a BlockFi, afirmando que os mercados de cripto devem cumprir as leis de valores imobiliários, testadas pelo tempo. De acordo com os termos do acordo, a BlockFi tem que reorganizar seus negócios para cumprir a lei de empresa de investimento dos Estados Unidos de 1940, além de se registrar sobre a lei de valores imobiliários de 1933 para vender seus produtos. Já quem falou aqui de BlockFi, é importante a gente dizer que a BlockFi é uma empresa que estava no embrólio da FTX. Essa multa foi aplicada pela BlockFi, mas ninguém viu a BlockFi pagar. Então, essa é uma busca lá da oposição, principalmente dos republicanos, que eles querem saber o que foi essa multa, para onde foi, se foi lavrado a multa, se foi paga, porque a BlockFi, ela continuou funcionando, mas sob a jurisdição da FTX. E depois nós vimos o que aconteceu com a FTX. Está acontecendo, né? E quando ele usa a lei de valores imobiliários de 1933, ele está falando da lei Blue Sky, que o Gary Gensler não conhece muito bem, não, tá? Essa é a realidade. Em resposta a um artigo de opinião do presidente Gary Gensler, Stuart Alderoth publicou seu próprio artigo no The Wall Street Journal e não mentiu suas palavras enquanto disparava contra o regulador. Alderoth acusou Gensler de marginalizar os colegas reguladores CFTC, FDIC, etc. E exceder a sua jurisdição em oposição à ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que orientou as agências a coordenar os regulamentos para criptomoedas. O inspetor-geral da SEC, ele fez um documento, um memorando, mostrando que o Gary Gensler, ele esticou a sua jurisdição até onde não podia, causando, inclusive, danos à saúde dos funcionários da SEC, porque ele pedia, ele ordenava que os funcionários da SEC cumprissem ordens que eles não poderiam fazer. Ele pedia que os funcionários criassem novas leis para que ele, Gary Gensler, pudesse aumentar a jurisdição da SEC sobre o mercado de criptomoedas. Gary Gensler, ele criou um novo Teth Rowen, ele criou uma nova lei de valores imobiliários, querendo, de qualquer maneira, mudar o contrato de investimento. E isso gerou, dentro da SEC, desconforto, problema de saúde, assédio moral, inclusive, com advogados da SEC dizendo para ele que ele não podia fazer aquilo. Mas ele, naturalmente, como sempre, desde a época da CFTC, ele faz isso, ele passa por cima de tudo o que é que não favorece a ele, ele cria situações que, e depois ele quer esconder como os e-mails que a Empower Oversight está buscando na Justiça para que ele cumpra a lei do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação. Ele já fazia isso na CFTC e também fez na SEC, criando formas de se comunicar de forma sigilosa, o que é proibido pela agência. Enfim, uma série de coisas que vão aparecendo, principalmente depois que a FTX faz o que fez, o golpe da FTX, o pedido de afastamento do seu próprio conselheiro-geral que pediu demissão, e agora a notícia que sai que Jay Clayton, hoje conselheiro sênior do escritório, que defende a FTX. Então, tem muita coisa aí que é necessário dar analisada e vai ser feita pela oposição de Joe Biden, com certeza vai ser feito isso nos Estados Unidos, está sendo feito. O que precisamos é de clareza regulatória para a cripto. Não a SEC balançando seu clube de bile para proteger seu território às custas de mais dos 40 milhões de americanos na economia cripto, acrescentou Alderot. Um artigo controverso de autoria de Roslyn Leighton, na Forbes, em 28 de agosto, apontou que, desde 2017, a unidade de ativos cripto da SEC esteve envolvida em 200 processos judiciais. De acordo com Leighton, esse número sugere que, em vez de criar regulamentos claros para garantir a conformidade, o regulador preferiria envolver as empresas de cripto com ações judiciais na tentativa de regular pela aplicação. O CTO da Ripple, David Schwartz, encontrou-se em um impasse com o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, no início do mês, depois que Buterin deu uma olhada no XRP no Twitter. Schwartz reagiu e respondeu ao Twitter de Buterin, comparando mineradores dos ecossistemas POU, como Ethereum, a acionista de empresas como eBay. Eu acho que é perfeitamente justo fazer a analogia de mineradores em sistema POU com acionista de empresas. Assim como os acionistas do eBay ganham com o atlito residual entre compradores e vendedores que o eBay não remove, o mesmo acontece com os mineradores em Ethereum e Bitcoin, acrescentou Schwartz. Agora, colocar um número preciso sobre o preço futuro do XRP não é um trabalho fácil. No entanto, enquanto houver criptomoedas, haverá especialistas em criptografia oferecendo seus dois centavos nos movimentos do mercado. Ripple, preço-predição 2025. A Xangeli reuniu uma previsão média de 0,47 centavos para o XRP até o final de 2022. Quanto a 2025, a Xangeli forneceu uma faixa entre 1,47 e 1,76 de dólares, no máximo para o XRP. A conclusão do Finder, de um painel de 36 especialistas do setor, é que o XRP deve entrar, deve estar em 3,61 até 2025. Note-se que em todos esses períodos concordam com essa previsão. Nem todos os períodos concordam com a previsão. Alguns deles acreditam que a criptomera nem sequer ultrapassará o limite de 1 dólar até 2025. Kigan Francis, editor global de criptomera do Finder, não concorda com o painel de especialistas. Ele prevê que o XRP valerá 50 centavos de dólares até o fim de 2025 e, surpreendentemente, meros 10 centavos de dólares em 2030. De acordo com dados publicados na Nasdaq, a projeção média para 2025 é de cerca de 3,66 dólares. 3,66 dólares. Suas participações em XRP estão piscando em verde? Verifique a calculadora de lucro. O especialista do Finder tinha um número bastante conservador para o XRP em 2030. Eles acreditam que a criptomera pode atingir 4,98 de dólares até 2030. Em uma declaração ao Finder, Matthew R., chefe de fundos da Digital Ex-Asset Management, revelou que não vê nenhuma utilidade no XRP além do elemento da especulação. De acordo com dados publicados no site da Nasdaq, a projeção média para 2030 da XRP é de cerca de 18,39 dólares. centavos. Os números acumulados no ano, YTD, do relatório de lucro do segundo trimestre da Ripple, deixaram claro que apesar da queda no preço do XRP, a demanda por seus serviços de liquidez sob demanda não apenas permaneceu inabalável, mas na verdade cresceu nove vezes ano a ano, com as vendas do ODL totalizando 2 bilhões de dólares no segundo trimestre. O relatório afirmou ainda que a Ripple promoveu 100 milhões de dólares para atividade de remoção de carbono em linha com seu objetivo neutro em carbono e metas de sustentabilidade. O relatório Crypto Trends da Ripple afirma que os NFTs e os CBDCs ainda estão em seus estádios iniciais e à medida que seu potencial é gradualmente realizado, seu impacto na rede da Ripple e no espaço blockchain mais amplo será visível. Deve-se notar que embora vários especialistas tenham previsto que o XRP aumentará nos próximos anos, há alguns que acreditam que o XRP perderá todo o valor até o final da década. Os principais fatores que influenciarão o preço do XRP nos próximos anos são veredito no processo da SEC, IPO após a resolução do processo, parceria com instituições financeiras, adoção em massa, empreendimento do CBDC por bancos centrais. As previsões não estão imunes à mudança nas circunstâncias e sempre estarão atualizadas com novos desenvolvimentos. Como o índice FIA-AND-Grid ainda lutando para se recuperar, a incerteza deve ser associada ao XRP e ao resto do mercado de criptomoedas neste momento. No dia 7 de janeiro, o índice está em 25, que é medo. Não está em medo extremo, ele está em medo, mas de qualquer forma está ali ainda. Aqui está dizendo que é medo extremo, 25. Pode ser, está escrito aqui medo extremo, então é isso aí, medo extremo. 25 vai até estar saindo do medo extremo. Tomara que ele não desça, que ele suba no caminho do verdinho. Essa matéria de Suzuki, Sil Salote, extraordinária matéria, ambicripto, dá uma ideia ampla e macro de quem acredita na XRP, de quem não acredita na XRP, dos movimentos do mercado. E agora no final eu vou fazer o meu comentário do vídeo usando esses fatores aqui que a ambicripto listou. Veredito do processo da SEC, vamos lá. Eu vou ser bastante rápido porque esse vídeo já ficou bem grande. Veredito do processo da SEC, se a XRP, se a Ripple ganhar o processo, vai ter uma adoção em massa da XRP com certeza. Se a Ripple perder o processo, não sabemos o que vai acontecer porque muito provavelmente o preço da XRP já descontou o processo, como o Brad Galeis falou. Então, eu também acredito nisso. E eu vou trazer para cá um vídeo falando sobre esses cinco itens com mais detalhes. Então, o veredito do processo da SEC pode sim catapultar o preço da XRP ou quem sabe manter do jeito que ele está. Não acredito numa perda muito grande porque a moeda da XRP é mundial. e o Ripple é mundial. Então, só vai ter problema nos Estados Unidos da América para o povo americano. A IPO após a resolução do processo já foi feita uma análise do que pode ser se a IPO e a resposta foi um sucesso. O IPO será a análise da que acabando o processo será um sucesso porque já teve um pré-teste, vamos dizer assim, uma pré-venda e foi um sucesso. parceria com instituições financeiras vai bombar. Isso porque quando acabar o processo acaba o problema do compliance e aí a Ripple deixa de ser uma empresa não grata, deixa de ser uma empresa que processa o governo ou que é processada pelo governo e vai ser adotada em grande escala. É isso aí que vai acontecer. Adoção em massa já está dito a razão, empreendimentos de CBDC por bancos centrais. Os bancos centrais vão usar CBDC cada um com sua tecnologia, com a sua escolha e a Ripple vai fazer alguns. Então, tudo isso aqui só mostra que o preço da moeda vai valorizar. Eu respeito quem diz que não vai valorizar, mas é muito por dor de cotovelo, é muito porque é maximalista de Bitcoin e Ethereum e é muito porque está do outro lado, é contra a XRP. A análise que a gente faz e que eu faço é baseada no estudo que eu tenho do projeto e é impossível se a Ripple ganhar o processo como vai ganhar, porque pela lei tem que ganhar, a não ser que a lei nos Estados Unidos mude, mas na lei atual a Ripple vai ganhar o processo. O que vai acontecer é uma adoção em massa, nós vamos ver a ISO 2022 explodindo de XRP, o ADL da Ripple é um sucesso e eu fico surpreso quando pessoas que se dizem especialistas falam contra a Ripple, contra a XRP, mas é claro que eles estão torcendo, eles são torcedores, só que eles são torcedores contra a XRP, eles não têm o menor conhecimento, eles não tiveram o trabalho de estudar e como no passado eles detonaram a Ripple e acusaram o XRP e Ripple de tudo quanto é coisa ruim, agora eles têm que manter o compromisso com aquilo que um dia eles falaram e aí não pode voltar atrás, fica feio. Então eles sabendo que estão falando besteira, mas tem que manter aquilo que um dia já falou. Não tem jeito, compromisso e coerência é complicado da pessoa ficar livre disso. Legal? Então é isso. Esse vídeo foi completão, conteúdo super top e eu quero saber o que você achou desse vídeo. Ficou longo, tudo bem, mas é necessário porque tem tudo nesse vídeo. A Ambicrypto fez um resumo extraordinário para mostrar a vida, a linha do tempo de XRP e Ripple e como que a gente pode evoluir. E se você quiser deixar seu comentário aqui, vai ser um barato, vai ser uma honra poder comentar a sua opinião desse vídeo. Legal? É ótimo saber que você está do outro lado me emprestando seu tempo, que você é bem mais precioso. Grato pela confiança. É uma honra saber que você está aí me emprestando aquilo que é o que você tem de mais precioso que é o seu tempo. Saúde e paz para você. Grato pela presença no vídeo, grato pela confiança, grato pela parceria, pela aliança. Vamos em frente. Lembrando que esse conteúdo é educacional. Você aqui vem, aprende, estuda, palita, critica, faz a sua análise e depois resolve entrar no mercado de cripto por sua conta e risco. Você está trazendo para esse mercado aquele dinheiro que não te faz falta, o dinheiro do truco. Porque em criptomoedas em cinco minutos tudo pode mudar. Um grande abraço para você. Se você não for inscrito no canal, ativa a notificação, ativa o sininho, se inscreve no canal. me ajuda a alavancar mais ainda o canal. Grato a vocês. O canal está crescendo. E a gente se vê na jornada. Grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.